Oi, gente! Eu vim aqui, gente, fazer um tour pra vocês aqui dos meus calçados, que são poucos, gente. Eu não sou muita fã em gastar dinheiro com calçado, não. E calçado, gente, pra mim é muito difícil encontrar, por quê? Porque esses calçados, assim, gente, ó, salto alto, assim, eu não dou muito valor, não. Sabe por quê? O meu dia a dia é mais um calçado assim. Eu sou mais em usar um calçado assim, assim, ó, o meu estilo, ó, entendeu? Bem baixinho, ó, dessa forma. Esses calçados aqui, gente, até que a gente tem alguns, só que é pra, né, alguns ocasião. Não é... é sempre... é bom sempre ter. É, mas tem alguns aqui, gente, que eu sou apaixonada. Olha vocês aí, ó, não é um salto cansativo, né, não cansa muito os pés. Então, o meu número, gente, é trinta e oito. É... essa sandália, gente, eu sou apaixonada com ela. Não é um salto muito alto, ó, bem confortável. Gente, eu amo, adoro ela. E ela é da Beira Rio. É uma sandália que, né, que me serve bastante, ó. Então, eu uso bastante essa aqui. Gente, sandália assim, ó, eu adoro sandália desse estilo. Com o fechinho aqui no encolcanhar. Eu adoro sandália desse estilo. Então, essa aqui eu gosto muito, né. Essa aqui, gente, ó, um salto que não cansa os pés. Não cansa, né. Levíssima, da Beira Rio também. Então, gente, esse aqui é só alguns, tá? Rasteirinha é a minha paixão, gente. Eu gosto muito de rasteirinha, de sapatilha, tá? Porque eu nem coloquei aqui. Sapatilha, rasteirinha, tá? Fica tudo na porta. Porque é onde que pega calça. É do dia a dia. Esse aqui são alguns calçados, gente, que ficam no guarda-roupa aqui. Pra algumas ocasião, né, que precisar. Esse aqui eu saio bastante. Porque é uma coisa só rápida, só de enfiar o pé. Esse aqui eu saio bastante com ela. Esse aqui também, eu tô sempre saindo. Agora, esses saltos... Esses saltos, gente, é... Fica na verdade, fica mais aí guardado. Isso aí, de vez em quando, quando tem alguma programação que depende de um salto aí, eu coloco. Ou mais, não. Gente, tênis... Não gosto muito de tênis. Eu tenho alguns tênis. Tenho alguns tênis, ó. Tenho preto. Esse com brilho. Tenho esse... Esse riscadinho aqui. Esse aqui é um... Um sapatênis. Tenho esse riscadinho. Tenho essa botinha. Essa... Um sapato estilo botinha. Ó, camuçado. Usei uma, duas vezes, gente. Usei uma, duas vezes. Agora, esse aqui... Esse aqui eu sempre gosto de usar. Ó. Esse. Bem confortável. Não é um salto fininho. Tá vendo? Tá até com poeira, gente. Eu tenho que... Eu vou passar um paninho neles aqui. Pra tirar essa poeira deles. Esse aqui eu uso. Eu gosto. Esse também, gente. Eu gosto muito. Gosto de estar indo, assim, pra igreja. Né? Tem alguns lugares, gente, que... Que é, assim, que... Combina, né? Que a gente conserta esse calçado. Porque eu acho, assim... Não combina eu pegar e calçar esse sapato aqui. Vestir uma calça e ir pro mercado fazer compra. Não acho. Não acho que pra mim não fica legal, né? Vai do gosto de cada pessoa. Aí, gente, é... Eu gosto mesmo, assim, ó. A sapatilha aqui. Você só enfia no pé, assim. E tá saindo. Gente, são poucos calçados. Não estão todos aqui. Eu deixei... Né? A maioria ficou lá na porta. Que é... Que vou pegando e saindo, assim, durante a semana. E... Então, tem lá a rasteirinha. Se quer só alguns, gente, que... Mais fica mais... É reservado mesmo. Pouco calçado, né, gente? Eu... Precisando de fazer uma comprinha de calçado. Tô bem relaxada em questão de calçado. Eu sou. Sempre fui. Nunca... Nunca fui fã, assim, de adquirir muitos calçados, não. Então, gente, ó. O vídeo é esse. Bem pequeno. Contuo aqui pelos meus calçados, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Um beijo no coração. Então... Então... Obrigado.